O Lívia da Conceição Santos Por isso era muita gente, eram os tanques todos cheios, era muita gente ao levar. Entrava-se à segunda e saía-se ao sábado antigamente, era de segunda a sábado. Mas eu já vim depois disso, muito depois. Então já era casada, já tinha a minha filha e o meu marido. Minha mãe é que levava aqui, minha mãe. Eu e o meu marido ganhávamos. E eu, olha, comecei a dar a vida até a lavar em casa. Depois elas começaram, porque é que não vais lavar para o tanque que sempre lá não te sujas a casa, não tens que limpar. Depois foi assim que começou. Depois comecei a vir para aqui lavar. Uma era Maria Amélia, outra era Deolinda, outra era Jacques, a filha outra é Mariana. É tantos nomes já nos... Outras era Josefa, outras não era Farraia, mas José Vale de Farraia. Eram muitos nomes, já não me lembro. A gente antigamente aqui divertia-se muito. Estava aqui em emissora. Vêsse-me as artistas. O Arturo Agostinho, o Fernando Pessa, a Leonor, o João Motinha, meu marido. A gente já conhecia-se a gente a quase todo. A Tonicha. Às vezes vinham aqui à porta, falavam bom dia, boa tarde. Eu levava a roupa de uma que cantava no coro da emissora. Antigamente é que aqui a Madragoa era amanhã. Já nem fazem festas. Só sai a marcha e pronto. Não há nada para ninguém. Nem se enfeitar as ruas, nem nada. Só no dia de Santo António é que às vezes as pessoas é que se juntam famílias com famílias. Nasci, casei, tive os meus filhos, enviovei. Fiquei sem os meus filhos, tudo aqui na Madragoa. Fiquei sem os meus pais também aqui, tudo aqui. Tive bocados bons, mas também tive bocados muito tristes. E tenho bocados muito tristes. Os meus fazem-me muita falta. Também tenho uma roupa branca. Amor é a roupa branca. A manhã é a roupa branca. Volta das 11h30, meio-dia, é uma roupa mais escurinha. Sim, já a roupa mais escura. E depois, quarta-feira em diante. Quarta-feira. Depois das duas são passadeiras e repetos. Não sei, eu gosto mais à mão. Eu aqui convivo ao avesso do direito, de todo lado. Conforme o tamanho deles e a sua idade. Se for muito grande é 10,5 euros. Se for muito grande. Se for mais pequeno são 2 euros. Se for mais pequeno é pouco mais de 1 euro. É conforme. É como os cobertores. Conforme a sua idade, assim é. Agora as minhas dobra não querem fazer nada. Elas querem lá agora fazer alguma coisa. Trabalhar é bom para o preto. O preto manda trabalhar o branco. A gente manda trabalhar o preto. O preto manda trabalhar o branco. Está vendo. Tenho aí a roupa que há cá que temos para vir buscar num homem. Já nem vem buscar. Olha, tenho aí dois tapetes novos, lindos, bonitos, novos. A freguesa é da Vica. Veio com uma outra freguesa minha. E a franqueza é da dica, nunca mais vai ficar buscá-los. São as senhores aqui do sítio, mas é só lavar passadeiras, edredons, roupa miúda toda para as máquinas. É, isto agora já não, é só para dizer que ganha-se alguma coisa. Quando vê alguma carpetezinha é que se vai ganhar mais há um bocadinho. Eu pedi no que eu gostei de pedir, se me dão aceito pedir, não é comigo. Muito que não faça, que pouco já tenho que lavar. Mas já estou de estar aí, falo com uma, falo com a outra. E aqui temos que dar tudo. Sabão, taça, pó. A ver que não se fica a perder. Não, tenho a minha reformazinha. Olha, esta semana não apareceu. Este mês. O dinheiro que faço aqui não dava nem para pagar a casa. Como digo, quando há uma carpetezinha ainda se vai safando, mas quando não há... Agora é tudo moderno. As antigas já foi a quase tudo. Agora é tudo moderno. A mais antiga agora daquilo, este sou eu. Aquela gente toda. Vamos, rapaz. A mais antiga. Aåtia são dois mundos batidos. Amém. Para o mundo todo. A-a-a-ten-nu ser. Como tudo bom homem, lá em 1501 seja um braço. O que é isso?